Este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha o nosso programa em Uberaba, em todo o Brasil, muito obrigado. Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer a doação para o nosso banco de cadeira de rodas, jornalista Medina Jazad. Basta você pegar o seu celular, apontar para o QR Code aqui no canto do seu vídeo e fazer a doação de qualquer valor. Nosso banco de cadeira de rodas já há mais de 35 anos, ok? Vamos falar de Uberaba? Vamos falar de Uberaba. Lembrando que o telefone da nossa produção é o 9224-3474, ok? Muito bem. Vamos falar do residencial Rio de Janeiro Uberaba? Por causa de galinhas em quintal, deu ameaça de morte. Deu ameaça de morte, sim. O que aconteceu no Rio de Janeiro? A polícia militar foi chamada para intervir em uma situação de ameaça de morte na rua Nair Silva Oliveira, no residencial Rio de Janeiro, em Uberaba. O motivo? Hum... Seria duas galinhas que invadiram o quintal da proprietária. A vítima cuidadora de 41 anos relatou aos militares que trabalham em Conceição das Alagoas. Conceição das Alagoas é uma cidade próxima a Uberaba, a 64 quilômetros de Uberaba, né? Quando ela chegou em casa, encontrou duas galinhas no seu quintal. Ela não gostou ali da situação. E resolveu pedir para o vizinho, para o vizinho que mora na mesma rua. Pediu para ele, amigavelmente, que não colocasse os animais em sua propriedade. A mulher alega que o vizinho, insatisfeito, disse assim para ela. Eu retorno aqui às 17 horas em ponto, mas é às 17 horas em ponto. E vou dar-lhe cinco tiros. Vou matá-la. Pode preparar, pode mandar e encomendar o seu caixão, que 17 horas você já é defunta. Pode mandar e encomendar o seu caixão, porque às 17 horas você já é defunta. A mulher trabalha durante a semana em Conceição das Alagoas, que fica próxima a Uberaba. É uma cidade a 67 quilômetros de Uberaba. Ela chegou em sua residência, no bairro, no Residencial Rio de Janeiro, e deparou ali com as galinhas. Falou, uai, mas eu não tenho galinhas. Resolveu pedir para o vizinho tirá-la de lá, os animais. Ô, tira daqui, não coloca mais aqui, que eu não quero galinha em meu quintal. Eu não tenho galinha. O vizinho falou, peraí, peraí, peraí. Às 17 horas em ponto, eu vou dar tempo para você encomendar o seu caixão. Eu vou dar um tempo para você encomendar o seu caixão, porque às 17 horas eu vou retornar aqui e vou dar cinco tiros em você. Você já é uma defunta às 17 horas. Vou dar cinco tiros. Às 17 horas em ponto. A mulher ficou apavorada. Fale, peraí. Ele falou que às 17 horas eu sou uma defunta. Vai me metralhar com cinco tiros, 17 em ponto. Ele me deu até um prazo para eu encomendar, escolher o meu caixão da cor e do modelo que eu quero. Ele vai me matar. O que ela fez? Ela chamou a polícia para registrar o BO. Ameaça é crime. O cara deu prazo até 17 horas para ela comprar o caixão, paletó de madeira. Vai lá em paletó. Tá bom, meu paletó? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ele falou, vou dar até 17 horas. Você vai, encomenda até o caixão, a cor que você quer, resolve tudo. Porque às 17 horas você é defunta. A mulher ficou apavorada, a mulher ficou trema, a mulher se borrou. A mulher se borrou. E o cara é vizinho da rua dela. Enquanto ela estava para a Conceição, o cara foi lá e tacou as galinhas no quintal. E fingiu. Não são minhas. Mas ela conheceu o babado. Foi lá e falou, ó, tira os animais do lado que eu não quero galinhas no meu quintal. Ah, não quer? Não quer? Pera aí, pera aí, pera aí. Vai encomendar o teu caixão, 17 horas eu volto aqui e vou te matar. Cinco tiros. Vou te dar, cinco tiros. Você já é o defunto. Agora está a cargo da Polícia Civil para investigar aí o matador do Rio de Janeiro. O matador do Rio de Janeiro. Mandou a mulher encomendar a alma e o caixão. Ele falou até para ela, encomenda uma missa já para você. Porque ele já está morto, você já era. Morreu, 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 morreu. Vai lá, encomenda o teu caixão e passa na igreja e encomenda uma missa para você. 17 horas você está morto, ó, já era. É cinco tiros que eu vou dar em você 17 horas. Por causa de duas galinhas. Agora está a cargo da Polícia Civil para investigar o matador ou pistoleiro do Rio de Janeiro. Isso aí. Se você não fez ainda, não fez? É hora de você fazer a doação para o nosso banco de cadeira de rodas, jornalista Medina Jazatti. Nós temos um banco de cadeira de rodas já há 35 anos. Você pega o seu celular, você que gosta de ajudar, você que gosta de colaborar, aponta agora para o QR Code do que está aparecendo no canto do seu vídeo e faz a doação de qualquer valor para ajudar a mantê-lo aí o nosso banco de cadeira de rodas. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazatti, o homem, verdade. Medina Jazatti, o homem, verdade.